Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Muito bem, começa aqui mais um Entrevistas neste ano de 2021, que você sabe, é um ano em que todos os cuidados precisam continuar a ser tomados até que tenhamos a disseminação de uma vacina que virou um grande ponto de interrogação pela inépcia do governo federal. Não há como não dizer fartamente responsável por mais de 200 mil mortes. Daí, eu continuar na minha casa e o nosso entrevistado também na casa dele. Vamos conversar hoje com o escritor, com o produtor, com o diretor, com o... Marcelo Rubens Paire. E eu queria começar essa conversa, Marcelo, com uma pergunta simples para você resolver, para você responder. Nós somos um país sem memória ou um país sem vergonha? Boa pergunta, Juca. Um grande abraço para você, para todo mundo que estiver nos assistindo. Eu acho que somos um país sem vergonha. A gente tem memória, mas a gente não faz questão de deixá-la florar. A gente quer sempre enterrar ela. E isso acontece desde a escravização, desde os crimes ocorridos em nome da elite, que vem há 520 anos tentando usurpar essa terra ao seu bel prazer. O Brasil é um país peculiarzíssimo, o único reino da América do Sul, da América Latina. A América Latina é um país em que teve uma das maiores indústrias de tráfico de escravos, de escravizados. O Rio de Janeiro exportava escravizados para a Argentina, para todo lugar. Os brasileiros e portugueses eram os responsáveis pelo tráfico de escravos, de escravos, até 1800, 1860. Tivemos uma independência, que é um episódio bastante curioso, porque ela foi proclamada pelo próprio imperador. Então, enquanto o grande herói São Martim, que fez as repúblicas, depois que a Espanha foi invadida por Napoleão, independentes e o Bolívar foi descendo e fez as repúblicas independentes, surgindo vários estados independentes, Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, enquanto o Brasil mantinha a sua unidade em torno da escravização, em torno de um rei, que é bastante curioso, em torno de um poder que era uma farsa entre uma monarquia absolutista e a elite cafeeira, açucareira, de couro, do ouro e de escravos, inclusive, que eram grandes, eram verdadeiros milionários, os traficantes de escravos. Vem uma república proclamada por um golpe de Estado, com os generais proclamada república, e imediatamente instauraram uma ditadura. Os dois primeiros presidentes foram os generais. Aí veio um período de uma democracia bastante conturbada, que era chamada do período de café com leite. Veio outra ditadura, de Getúlio. Veio um momento de democracia, que é o momento em que nós nos criamos, o momento de um Brasil de do ouro, um Brasil de do ouro no sentido de brilho cultural, um cinema novo, tropicália, grande literatura, grandes pensadores, Caio Prado, Salfo Furtado, Darcy Ribeiro, Antônio Cândido, interessada num projeto de Brasil, e veio um golpe de 64, completamente infeliz, que desgraçou até hoje com todas as instituições brasileiras, e que esse golpe está muito vivo entre nós, e agora na figura de Bolsonaro, ele renasce com mais força, na verdade ele nunca morreu, ele estava apenas na UTI, ele sai da UTI com mais força, e sendo glorificado atos de verdadeiros covardes e torturadores, como o Brilhante Ustra... Então, Marcelo, desculpa te interromper, mas é que, ao se referir a 64, eu quero fazer essa interrupção para te perguntar, porque, para quem não sabe, em 1964, no ato institucional número 1, o pai de Marcelo Rubens Paiva, Rubens Paiva, deputado pelo PTB, um homem absolutamente pacífico e adorado, por todo mundo que o conheceu de perto, porque é muito engraçado, um papo adorável, foi caçado, porque tinha participado de uma CPI que exatamente investigava organismos que articulavam o golpe que se deu no dia 1º de abril de 64. Muito bem, Marcelo Rubens Paiva, então, ali foi caçado, teve que sair do Brasil, voltou ao Brasil, retomou a sua vida de engenheiro, acabou preso no Rio de Janeiro e no dia 20 de janeiro de 71, portanto, estamos completando 50 anos do assassinato pelas forças da ditadura, pelo exército brasileiro de Rubens Paiva. Está fazendo 50 anos neste dia 20 de janeiro. E aí eu te pergunto, Marcelo, em que medida você tinha, então, 11 anos de idade? Isto mudou tudo na tua vida e na vida da tua família e que faz necessário que esta memória seja preservada e não seja esquecida por aqueles que ignoram o que foi a ditadura brasileira. A ditadura brasileira foi um golpe armado durante a Guerra Fria, com muito apoio e organização dos Estados Unidos e do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. Eles já tinham feito um golpe muito semelhante na Guatemala, mesmo formato. Primeiro, investe muito dinheiro em campanhas falando da ameaça comunista, depois começa a corromper e a comprar militares para aderirem ao golpe, depois destrona um nacionalista, que, como o João Goulart, nem era comunista, que teve que se aproximar dos comunistas, porque ele foi o único que o apoiou no final da política, exatamente como aconteceu na Guatemala, e que, por conta disso, foi acusado de comunista. Então, um pouco no contexto da Guerra Fria, foi organizada uma forma de você eliminar todo um poder nacionalista, civil, democrático, que estava se desenvolvendo na América Latina para se tornar independente dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Aconteceu depois na Bolívia, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, na Argentina, e nos anos, na década de 80, praticamente todos os países do Cone Sul, do Cone Sul não, da América do Sul e da América Central eram ditaduras, promovidas exatamente pelos Estados Unidos. O meu pai fez essa CPI em que ele investigava exatamente o dinheiro proveniente dos Estados Unidos, era do governo Kennedy, depois do substituto. Primeiro começou o Eisenhower a fazer os golpes da América Latina, depois o Kennedy, depois o Lyndon Johnson, e esse dinheiro ele entrava no cofre de políticos, de generais, de empresas, jornalistas, que corrompiam jornalistas, para a esquerda, sobre a ameaça comunista, e é muito curioso, porque você citou o ato institucional número um, que é o ato que o Castelo Branco caçou sem políticos, desses políticos só tinha um comunista, que era o Luiz Carlos Prestes, o presidente do Partido Comunista. Os outros 99 eram intelectuais, eram pessoas do governo João Goulart, que não tinham... Meu pai era um burguês, meu pai era um nacionalista, um empresário, assim como muitos outros que foram caçados em 64. E que jamais participou da luta armada, é bom deixar claro isso. Não, nunca participou, era até contra a luta armada, como várias correntes do pensamento de esquerda brasileiro, achavam que não não fazia sentido. Era um democrata. E aí, por conta disso, ficou exilado, voltou, tocou os seus negócios. Em 20 de janeiro, ele foi preso na minha casa, inexplicavelmente. Eles invadiram. Meu pai tinha cinco filhos, cinco crianças. Tinha de 15 a 10 anos de idade, eu tinha 11. Uma casa de portas abertas, que todo mundo frequentava, porque era perto da praia. Inclusive, a família Moreira Salles sempre ia lá colocar roupa, trocar de roupa para ir à praia. Na frente tinha a barraca de rola do Chico Boata. Era uma coisa completamente pacífica e de boa. E invadiram, num susto tremendo, levaram o meu pai e no dia seguinte levaram a minha mãe e minha irmã, porque, supostamente, eles estavam colaborando na tortura. E nós nunca soubemos exatamente porque ele foi preso. Só agora, em 2000, para mim, em 1914, a Comissão da Verdade, especialmente com uma ação que o Ministério Público Federal fez contra os militares que o torturaram, promotores federais fizeram no Rio de Janeiro, uma ação condenando os militares que o torturaram, entre eles o Belham, que era o chefe do doicórdio carioca, cuja esposa trabalhava no gabinete do deputado Jair Bolsonaro. É um desses heróis, um desses figuras que o Jair Bolsonaro chama de herói. E meu pai foi torturado por pessoas que depois viraram seguranças do Castor de Andrade, do Anísio, todo o pessoal do doicórdio, depois de eles terem praticamente eliminado completamente a Esquerda Armada, eles foram trabalhar com os banqueiros, foram ser bicheiros, banqueiros de bicho, foram ser seguranças e até hoje estão aí atuando nesse mercado de seguranças. Então, Marcelo, eu queria que você respondesse a uma pergunta da Crisley de Oliveira e faz parte do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Juca, olá, Marcelo, olá a todos os telespectadores da TVT, do programa Entrevistas. É um prazer estar aqui e participar dessa entrevista com o Marcelo. Me declaro, inclusive, grande fã das suas obras. Eu gostaria de fazer uma pergunta, ainda mais nesse momento simbólico dos 50 anos da morte do Rubens Paiva e sendo uma pessoa da educação, eu gostaria de saber, Marcelo, como que você enxerga as possibilidades e também o papel político da educação, da cultura, da arte no combate a esse movimento de revisionismo histórico. A gente sabe que isso não é uma novidade em governos autoritários de tentar reescrever a história. Então, lugar de golpe, de ditadura, dizer que houve revolução, dizer que não foi assim, que houve uma dita branda, enfim. E a gente sabe que esse é um terreno de disputa, de narrativas, de significados e que eu acredito, como uma pessoa da educação, que haja um determinado papel dos meios de cultura e dos meios educacionais nesse embate contra esse revisionismo histórico. Então, eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso e também ouvir sobre o que você pensa acerca das possíveis brechas que há mesmo nesse momento tão sombrio da história do Brasil para que a gente avance na luta por memória, verdade e justiça no país. Bom, sua pergunta foi muito boa, excelente, porque é algo que não está acontecendo só no Brasil, acontece no mundo todo. As narrativas estão se invertendo, aqueles assassinos, covardes, psicopatas estão virando heróis. Em 2013, no começo do movimento que culminou no impeachment da Dilma, em que houve esta revolta contra tudo, contra todos, e elegeram o governo Dilma e o PT como o que estava acabando com o país, a gente se perguntou na Flip, eu lembro muito bem, que como era possível o nascimento de uma nova direita, será que eles não percebem o mal que a direita fez ao Brasil? E a gente via mais e mais pessoas, inclusive amigos meus, inclusive pessoas que combateram a ditadura, aderindo a uma nova direita, a uma nova narrativa, que é a narrativa que os militares utilizavam, que eles estavam, na verdade, salvando o país do estalinismo, do leninismo, daqueles que queriam transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Então eles estavam numa ditadura militar, tentando salvar o Brasil de uma ditadura comunista. e esse discurso reverberou muito intensamente numa geração mais jovem, completamente ignorante, que começou a falar coisas como, por exemplo, Hitler era de esquerda. E eu lembro, no começo das redes sociais, eu lembro de ter tido, foi até um tema de uma coluna minha, de ter tido um debate com um desses que diziam que Hitler era de esquerda, simplesmente porque o partido nazista está escrito nacional-socialista. Então, como era socialista, então Hitler era de esquerda. Sendo que os primeiros perseguidos pelo regime nazista foram exatamente as pessoas de esquerda. E comecei a não acreditar no que estava acontecendo quando via as coisas que o Olavo de Carvalho descrevia, e na própria figura do Jair Bolsonaro, não dá para pensar que aquele homem, aquele sujeito, com tudo aquilo que ele falou, com tudo aquilo que ele apresentava, ele pudesse ter sido eleito presidente do Brasil. Acho que nem ele imaginou isso. Um homem que exalta um ditador durante uma cerimônia importante, como foi a cerimônia de licença pelo impeachment de Dilma, que foi um golpe aqui, para mim, foi evidentemente um golpe, eu sou daqueles que defendem que em 2016 foi um golpe. Quando um cara faz isso em qualquer lugar do mundo, esse cara é execrado na política. É inacreditável, e com popularidade. Então, as coisas que ele fala, da negacionismo da pandemia, das vacinas, é parte de um delírio coletivo que nasceu fruto da informação que as pessoas obtêm via redes sociais, e de um projeto educacional completamente falido, que a educação brasileira está falida. isso não tem, não sou eu a dizer isso, é só você andar na rua e ver. Quer dizer, em qualquer país do mundo, o Brasil nunca se vê tanto subemprima. As pessoas não têm escolaridade no Brasil. As pessoas não... Eu vou ter que te interromper de novo, porque tenho que fazer o primeiro intervalo. Mas eu volto em seguida com esta conversa com o Marcelo Rubens Paiva. Até já. Converso com o escritor, com o diretor, com o roteirista, com o brasileiro Marcelo Rubens Paiva. E agora, Marcelo, te prepara, porque tem uma pergunta dessas assim, de emocionar a gente da cientista política, membro da comissão da Comissão Arns, professora aposentada da USP, coronista da Folha de São Paulo, Maria Hermínia Tavares de Almeida. Olá, Juca. Olá, telespectadores da TVT. Olá, Marcelo. É uma honra estar aqui hoje participando desse programa. A ditadura militar impôs um fardo pesado às famílias daqueles que ela perseguiu. Um fardo ainda maior à família dos chamados desaparecidos, ou seja, daqueles que a ditadura assassinou sem assumir a responsabilidade por seus atos, como é o caso do seu pai. nessas famílias, com frequência, mulheres tiveram que redefinir a sua história, assumir responsabilidades diferentes, tanto pela manutenção da família como um todo, como pelas atividades que implicaram em tentar entender, em tentar descobrir o que havia acontecido com o familiar desaparecido. Eu li o seu livro e eu ainda estou aqui. Um relato muito forte, muito duro, sobre o que a sua família passou. E nesse relato, a sua mãe aparece como uma figura central, aquela não só que teve que garantir a continuidade e a sanidade da vida familiar, como a que foi atrás do que havia acontecido com o seu pai. Há alguns momentos do livro que me parecem muito importantes e eu vou ler dois trechos. O primeiro começa assim. Assistir a atuação dela me ensinou a não alimentar revanchismos. Ao invés de se fazer de vítima, ela falava de um contexto maior, entendia a conjuntura do continente, sabia ser parte de uma luta ideológica, nunca se deixou cair no pieguismo, não perdeu o controle diante das câmeras, nem vestiu uma camiseta com o rosto do marido desaparecido. Não culpou esse ou aquele, mas o todo. Não temeu pela vida, lutou com palavras. Em outro trecho, você insiste nisso e fala a família Rubens Paiva não chora na frente das câmaras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima, não é revanchista. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou. No livro, você mostra também como a sua mãe redefiniu o seu papel no mundo a partir do assassinato de seu pai e como depois ela terminou se transformando não só numa batalhadora importante pela memória, pela anistia, mas foi capaz de descobrir um outro papel. Em algum momento no livro, você cita o artigo que ela escreveu com a Manuela Carneiro da Cunha em defesa das populações patachós, ou seja, em defesa dos direitos indígenas, em 1983, um momento em que essa questão não tinha centralidade que tem hoje. E você observa que no artigo ela não só não assinou o nome completo dela, nem assinou como viúva de Rubens Paiva, do movimento pela anistia, das diretas já, ou uma familiar de desaparecido político, uma vítima da ditadura. O artigo é assinado por uma Eunice Paiva, uma outra Eunice, uma nova Eunice. É a Eunice que havia redefinido o seu papel, redefinido a sua identidade. É sobre essa pessoa tão especial e tão importante na história, na nossa história dos direitos humanos, que eu queria que você falasse um pouco e que para os telespectadores da TV você, de alguma maneira, contasse o que está, o que de mais importante tem com relação à trajetória de sua mãe, que está tão bem contado no livro Eu Ainda Estou Aqui. Obrigada. Muito obrigado, muito doce tudo isso que você, da forma como você escreveu da minha mãe, que era uma pessoa muito doce, muito inteligente, era um absurdo a inteligência política e emocional dela, sofreu o diabo, ficou, como você vê, viúva sem poder tocar os negócios da família porque o marido tinha desaparecido com cinco crianças e sem dinheiro nenhum porque não tinha prova da morte do meu pai, que é o grande drama dos familiares desaparecidos, ficou preso no decorre de 12, 13 dias sem banho, sem escova de dente, sem nada, sem saber o que ia acontecer com ela, porque ela poderia ser morta ou não e sem saber o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Nós só viemos a saber isso em 2014, como eu disse, na verdade, no ano que o rapazinho está aqui em forma de irrua. E a minha mãe, quando eu pensei em escrever esse livro é porque, de repente, se a minha mãe que sempre representou a voz da família, da nossa aluna, porque ela sabia muito melhor o que dizer do que nós, dos outros cinco filhos, ela começou a dar sintomas do mal de Alzheimer e começou a perder memória. E começando a memória, em paralelo, a minha mãe perdendo memória, estavam, infelizmente, em conflito e precisavam, necessariamente, de serem registrados. Eu descobri, ao pensar nesse livro, que a grande heroína da minha família era a minha mãe, porque ela, além de viver o golpe de 64 como uma mulher de um deputado cassado, que foi exilado e ela teve que ficar com cinco crianças no Brasil, ela foi presa junto com ele em 71, ela foi solta, depois de 13 dias, ela teve que procurá-lo, porque os militares diziam que ele nunca tinha sido preso, ela teve que refazer a sua vida, foi estudar direito, se especializou em direito indígena, a gente se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo, ela se formou com 47 anos de idade, começou a construir um patrimôniozinho que, quando ela morreu, era bem considerável, um bom patrimônio para alguém que começou a trabalhar aos 47 anos, ela lutou na Zireta Zá, lutou na Amnistia, lutou na Constituinte como defensora da demarcação de terras indígenas de 88, lutou durante o governo de Jair Henrique na Constituição de uma política de reconhecimento e compensação dos desaparecidos políticos, na Comissão do Morte Desaparecido, ela fez parte dessa comissão, e aí eu falei, puxa, minha mãe que é grande heroína desse estado, meu pai, ele foi preso e desapareceu, mas a minha mãe que foi que enfrentou todos os momentos e obstáculos da ditadura, parece o livro do... Então, Marcelo, deixa eu te interromper de novo, porque é o seguinte, você viveu entre as mulheres, você tem quatro irmãs e a sua mãe, você fez um livro com pouco mais de 20 anos, que até hoje vende feito água, o Feliz Ano Velho, e em 2015 faz o Eu Ainda Estou Aqui, resgatando todas essas memórias de maneira autobiográfica. Há um momento deste Eu Ainda Estou Aqui em que você diz que sua mãe foi uma mulher inteligente, muito culta, sensata, pragmática, workaholic, que é tudo que um filho não quer de uma mãe. Por que é tudo que um filho não quer de uma mãe? É verdade. É porque o filho quer corninho, quer ser mimado, quer ser alimentado na boquinha, e minha mãe teve que ir para a luta, companheira, não vem com essa não. E quando eu falo, minha mãe era grande heroína da história, as mulheres ficam bravas, inclusive porque criou uns cinco filhos. E olha, são cinco filhos que fizeram faculdade, doutorado, mestrado, doutorado, todos estudaram na USP, conseguiu pagar escolas boas para os filhos, todos falam várias línguas, quer dizer, conseguiu mesmo sem dinheiro manter, investir na educação das crianças com muito mais prioridade. Então, o que o filho quer? O filho quer um tênis bom, uma camisa de futebol boa, quer, quer, tomar samba e comer shake no clube. Eu não tinha nada disso na minha infância e adolescência. Foi uma ironia, porque se, na verdade, eu imaginava que minhas tias que tinham armários com doces maravilhosos dentro de casa seriam melhores mães, na verdade, de fato, a minha mãe foi muito melhor para mim do que se tivesse muito primado. porque você, de alguma maneira, diz uma coisa como o Iversog diz, que tanto Dona Eunice como Dona Clarice Erzog são as verdadeiras heroínas. Seu pai, Rubens Paiva, o pai do Ivo, Vladimir Erzog, são dois mártires da democracia brasileira. Mas as heroínas, até porque as vítimas que tiveram que educar os filhos e tocar a luta pelo reconhecimento de que o Estado os assassinou, foram as duas mulheres. E combater a ditadura, que não é fácil você combater uma ditadura, né, Júlio? Claro. quer dizer, em que medida isso tem uma absoluta influência na visão, na tua visão do papel da mulher? Olha, eu sempre me identifiquei muito com a família do Iversog, sempre fomos muito amigos, a Clarice era uma mulher espetacular, também jovem, foi jovem, também linda, minha mãe também era linda, duas mulheres lindas, inclusive, aliás, elas foram homenageadas na mesma música, Marias e Clarices, do João Bosco, essa música, se não me engano, e a Regina, Regina, Regina Elis, Elis Regina cantava, Clarice, Eunice, Marias, Marias e Clarices, minha mãe era Maria Eunice. Na verdade, é Marias de uma forma toda geral, porque Maria é um nome, desde a mãe de Jesus até, é um nome muito popular, tem nomes duplos, e a Clarice, mais especificamente, a Clarice mesmo. São duas grandes batalhadoras, estiveram juntos em vários momentos da luta, a família Elisog fez essa fundação, Elisog, fantástica, a gente está sempre presente, tentando colaborar, nós não tivemos essa mesma capacidade de organizar numa fundação, uma fundação, foi até, pensamos, mas eu acho que tudo que a gente fizer já está aí em outras, tem a fundação, tem a fundação Elisog, tem o Arte, a comissão Armes, então, eu acho que a mulher, assim como também a viúva de Marigheira, as mulheres, elas não só ficaram para reforçar a narrativa verdadeira, como aqui já foi perguntado, como também para combater aquilo que os maridos começaram, foram grandes mulheres e que a política brasileira se deve muito a elas. E em que medida, Marcelo, você se sente obrigado a honrar pai e mãe? Ah, isso está no meu DNA, eu nem questiono, é tipo, eu acordo, eu, como a professora lembrou bem, eu estava, minha mãe assinava Eunice Paiva, eu também assinava Marcelo Paiva nos primeiros artigos que eu fazia, antes do Feliz No Velho, porque a minha família queria viver, não queria viver a sombra de uma viúvez, né? Lembrava muito daquelas viúvas, dos grandes heróis que iam para Cuba e eram tratadas como as viúvas, nós queríamos ter identidade, queríamos ter uma personalidade construída em cima daquilo que nós éramos, né? Eu voltei a assinar Marcelo Rubens Paiva um pouco por conta da editora que pediu, que ela, na verdade, é o meu nome mesmo, o Rubens aí faz parte do meu nome, eu fui registrado como Marcelo Rubens Paiva. e a gente nunca fez muito em função daquilo que a gente era, a gente sempre sabia que o nosso objetivo inicial era combater a ditadura, a gente tinha que se unir, a gente tinha que juntar forças. e depois reconstruir o Brasil numa constituinte, em leis que considerassem a tortura um crime hediondo e por aí vai. Pena que tudo isso está indo por água abaixo momentaneamente, tomara que esse governo acabe logo, para a gente poder retomar o país onde paramos. Marcelo Aguaraí, na sua militância política, houve um momento em que você declarou ter anulado um voto, não me lembro em que circunstância. Você se arrepende disso ou não? Olha, eu confesso que quando o Brasil estive, a democracia brasileira estava constituída e seguindo um caminho bastante interessante, porque, desculpe os detratores, mas eu acho Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio do Lula da Silva grandes nomes da política brasileira, na sorte de ter oito anos com um e oito anos com o outro. Eu achava que como jornalista e como intelectual, como escritor, eu estava na hora de ser um pouco independente. Na verdade, eu fui partido com o filiado por PV, o Partido Verde, um pouco por conta da sua política de meio ambiente e porque eu fui levado pelo Gilberto Gil, pela Marina Silva, pelo Gabeira, por pessoas que eram que eu admirava muito. O PV acabou também se perdendo, se transformando num partido secundário e de aluguel e que muda de frente com as oportunidades que aparecem. Mas, então, na verdade, anular o voto foi uma forma de eu me sentir um pouco independente. E eu confesso, Lucas, que eu nunca gostei muito do PT ficar oito, doze, dezesseis anos no poder. eu achava que eu fui contra o golpe, eu achei que foi golpe, eu preferia que tivesse tido um outro resultado, mas eu acho que, de alguma das forças fundamentais da democracia é a renovação política. Eu vou ter que fazer um outro intervalo e volto em seguida. Até já! E quem abre esse bloco e pergunta a ele é o escritor também, criador da balada literária Marcelino Freire. Olá, Marcelo, como é que você está? Olá, tudo bem? Juca, que fure, que prazer estar aqui no seu programa, Juca, que eu admiro há tanto tempo e Marcelo, que eu admiro há muito tempo também. Eu li a estreia do Marcelo Feliz Ano Velho, Eu Ainda Adolescente no Recife. Aquele livro marcante, verdadeiro, puçante, emocionante, né? Essa autobiografia que já é um clássico da literatura brasileira. E aí, Marcelo volta também a autobiografia com um livro chamado Ainda Estou Aqui, um livro premiado, publicado em 2015. Marcelo, eu te faço uma pergunta porque você tem uma plataforma de cursos, de oficinas, uma plataforma chamada Bora Saber. Então, Bora Saber de Marcelo o seguinte, o que é que você recomenda para aquelas pessoas que estão querendo escrever a autobiografia? O que é bom evitar quando você vai falar de si próprio ou de si própria? Vai me dizendo aí. Boa, Marcelino. Aliás, eu comecei a... Eu fiz essa plataforma um pouco inspirada no Marcelino, que é um grande professor literário, ele é um grande poeta e escritor e agitador cultural do Pernambuco, mas que agita a balada literária em São Paulo, que une todos os gêneros literários e do Brasil todo. E um dos cursos que eu dou nesse Bora Saber é exatamente sobre como escrever uma biografia. Eu acho que a sinceridade e você jogar com o leitor como se fosse seu amigo íntimo são coisas fundamentais para você eliminar algo que contamina qualquer criação, tanto literária quanto teatral como sistemográfica, que é autocensura. Muitas vezes a gente não quer falar de coisas que a gente viveu um pouco por medo, por vergonha, com medo de não sermos aceitos. E a literatura tem que ser um jogo aberto, tem que ser um poker aberto. Você tem que mostrar as cartas do começo ao fim. E a grande dificuldade que as pessoas têm é exatamente esse momento em que elas têm que abrir um jogo tirando todas essas algemas e amarras, inclusive os tabus, algemas religiosas e amarras religiosas, para falar aquilo que realmente interessa, que é disso que o leitor está atrás. Você sabe, Marcelo, que foi esse argumento que o Martina Suzuki sacou da bolsa para me convencer a escrever o que eu acabei escrevendo, confesso que perdi, porque essa também é a opinião de outro Lara Rezende. Ele dizia o seguinte, todo mundo tem que contar, agora tem que contar tudo. E eu vou te dizer uma coisa, você é um exímio contador de tudo. Agora, como a Rita Lee, eu estou para ver. Eu, se fosse a Rita Lee, processava ela mesma. Porque, em matéria de se abrir, é uma coisa fabulosa. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que vem da diretora do Entrevistas, da Isa Chedi. E eu vou ler, porque é realmente quase um poema. Um drible, dois dribles, três dribles. Manual do Pequeno Crack e Cidadão. Para além de conhecer o futebol, paixão nacional, o que o brasileiro tem que driblar? Com quais habilidades nos dias de hoje? O orangotango marxista preso lá no zoológico com algumas escapadas investigativas. Tem alguma resposta? Ou estamos fadados ainda ao modelo de um homem ridículo, perverso, que prega o ultraconservadorismo, mente e esconde as fragilidades sob o manto patriarcal? Olha, ela escreveu três livros, meus três últimos livros, e falou de algo muito importante que é esse novo homem. Olha, Juca, eu, assim como todas as pessoas que mexem com cultura, com comunicação, estou e estamos, todos nós, nos reconstruindo, reaprendendo o que falar, como falar, como nos portarmos na marra, porque não aprendemos isso em lugar nenhum. Às vezes, uma esposa, uma mãe, uma irmã, um amigo dá um toque, mas a política do cancelamento é uma coisa que às vezes também a gente morre de medo, mas é, e não é difícil aprender, eu, como você falou no começo, eu tenho quatro irmãs, eu sei respeitar o ponto de vista feminino, sempre ouvi o ponto de vista feminino, sempre admirei o ponto de vista feminino, aliás, eu tenho muito mais amigas mulheres do que homens, eu acho muito mais interessante as mulheres. E a, o que ela fala é exatamente que a gente precisa reconhecer que a gente, que nós somos orangutangos e que para sairmos dessas aulas, nós precisamos deixar de sermos homens ridículos e para combater a sociedade patriarcal, porque não basta ser antirracista, você tem que combater o antirracismo, não basta ser machista, você tem que ser feminista, você tem que combater o machismo e assim por diante. antirracista, eu acho que hoje o homem, ele é secundário nessa luta, é uma luta que, é uma luta das mulheres, mas que precisa estar junto com elas nas manifestações, assim como nas manifestações do Black Lives Matter, assim como na defesa dos povos indígenas. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa reprender, nos reeducarmos, a forma que a gente fala, mas você sabe disso, do que você é da imprensa, você sabe que a gente sempre recebeu muitos manuais de termos que não podemos utilizar, de formas que a gente, o porquê que não podemos utilizar alguns termos, inclusive, eu tenho, tive a sorte de, ao mudar de editora, mudar alguns termos de livros meus que são considerados hoje nocivos, e eu acho que eu faço isso com o maior prazer, não tenho o menor problema, inclusive o Homem Ridículo era um livro chamado As Verdades que Elas Não Diz. Dez anos depois, eu falei, peraí, está errado, quem sou eu para dizer o que uma mulher fala, deve ou não falar? Aí eu escrevi o Homem Ridículo. O Marcelo, a gente está conversando aqui sobre coisas muito sérias, mas até agora não abordamos uma coisa que também é seríssima. É o mais sério de todos. Oi? É o mais sério de todas. Não, não, eu diria a você, como dizia aquele filósofo escocês Bill Shankly, evidentemente que não é um assunto de vida ou de morte, é muito mais importante do que isso, que é o futebol, mais especificamente o Corinthians. como é que você... Eu sei que você e o Casagrande são muito amigos, muito ligados. Como é que você está vendo o atual momento Alvinegro? com desânimo, né? Eu confesso que eu tive um privilégio enorme de acompanhar o grande Corinthians de 82, 83, um loco com amigos jogando, era amigo de todos, de você também, vi momentos gloriosos do Corinthians, mas quando rolou esse projeto do novo estádio, eu fiquei preocupado, eu falei, não, não vai dar certo, eu amava, e amo ainda o Paquembu, ele está um pouco agora sem uso, eu acho que o Paquembu era o nosso estádio, tinha que ter feito uma reforma, eu sabia que tinha projetos para reformá-lo, mas a questão de um novo estádio, com aquela empresa chamada Odebrecht, que aliás, mudou de nome, muito suspeito, e eu acho que o Brasil, o time estava tão pente, ganhando o Mundial, tinha ganho Libertadores no Paquembu, eu estava lá, inclusive, naquele jogo contra o Boca, foi eliminado no Paquembu, contra o River, ganhou contra o Boca, aliás, foi eliminado contra o Boca também, do Riquel, naquele jogo que nós fomos roubados, e eu estava lá, nos dois jogos, então eu estava vendo a evolução do time que tinha caído para a Série B, que estava se reconstruindo de uma forma brilhante, revelando novos jogadores, que é uma tradição do Corinthians, o famoso terrão do Casa Grande, inclusive, que foi revelado, mas entrou nessa ambição de construir um próprio estádio, um estádio longe, e que achavam que fosse uma arena de muitos shows e eventos, quem é que vai até lá, quer dizer, vai aqui até o Parque Antártica, que agora é a Arena Allianz, que é o Allianz, que é muito mais perto, tem shoppings para você parar o carro, aliás, eu vou ver shows no Allianz, e depois você vai jantar no shopping, você para o carro no shopping, enfim, eu sabia que ia dar problema, mas não imaginei que o problema ia ser tão grande, de uma administração bastante comprobada, muito dinheiro a ser pago, um estádio com uma dívida a perder de vista, e a partir daí começou a contaminar aquilo que a gente gosta, que é o futebol, né? Eu vou na arena, eu gosto da arena, mas não é estranho, parece, sei lá, parece um mausoléu de mármore branco, não gosto muito não, acho sem graça. Olha aqui, a pergunta é ineditável, ainda mais porque estamos nos encaminhando para o fim desse bate-papo, o que está no forno em matéria de livro? Eu agora não dei nada, viu, Juca, eu resolvi dar aulas, inclusive um pouco em função até dessa conversa que nós estamos tendo de descobrir que existe um buraco muito grande aí de gente que quer saber, que precisa saber, e cria esse site e bora saber. Você lembra, Juca, quando o Caio Bracos, nosso grande amigo, fez a editora brasileira no começo dos anos 80, ele e o Luiz Schwartz fizeram a coleção O que é? O que é o socialismo? O que é o anarquismo? O que é a ideologia? O que é política? O que é amor? O que é pânico? Então, eu fui inspirado nisso, eu resolvi fazer um site que é um pouco isso, economia para não economistas, como escrever um livro, o que é jornalismo esportivo, com o Chico Sá, grande santista, torcedor do Santos, do Cariri, Reinaldo Moraes, falando o que é discurso... Enfim, peguei o Mário Magalhães, falando de biografia, Daniela Pinheiro, uma galera enorme, Patrícia Campos Melo, Márcia Tiburi, falando de ética, peguei essa galera toda que estava assim, um pouco em quarentena, juntei esse site e estou me dedicado um pouco a isso, essa educação à distância que eu acho que pode nos salvar de muitos problemas que nós estamos tendo com o fato de as escolas estarem fechadas e sem conseguir ensinar uma narrativa democrática, correta, justa para as pessoas. Mas logo, logo, eu volto a escrever, também porque é o que eu gosto. Essa ideia, essa ideia desse seu site é magnífica, realmente, esses nomes que você citou, não há quem não queira ouvi-los, não há quem não queira ver-los, não há quem não queira aprender, aprender com eles, é absolutamente inegável. Olha aqui, doutor Marcelo, eu lhe diria o seguinte, fazia muito tempo que eu queria ter esse papo com você e que, como sempre, você não decepciona. É muito bom te ouvir, é sempre uma luz ouvir você. Espero que este pequeno siga exatamente a trilha dessa família fantástica que é o que é sem se fazer, sem fazer mimimi, como se diz hoje em dia. Onde é que está este pequeno? Ah, olha aqui, um aplauso, você também é corintiano ou não? Não, sou cientista, eu digo corintiano. Olha só, que traidor, não há de ser nada, mas tudo bem, ser cientista é bom negócio, é uma grande escola muito bom, você tem bom gosto, tá bom? Marcelo, muito obrigado, abraço grande, e você que nos viu, você que nos ouve, sabe que quinta-feira que vem, nove e meia da noite, estaremos de volta com mais um Entrevistas, e não esqueça que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho